Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, voltando a falar aqui do concurso público de auxiliar técnico de educação de 2023. Eu fiquei devendo para vocês a apostila deste concurso, neste final de semana trabalhamos bastante e concluímos. Está pronta a apostila e estou aqui neste vídeo fazendo a divulgação da venda da apostila. Bom, basicamente é o seguinte, na descrição do vídeo tem um link do grupo de venda da apostila TE de 2023. É só você entrar no grupo e falar que tem interesse em comprar a apostila. Um dos administradores vai entrar em contato para fazer a venda. Então tem as opções de você fazer o PIX ou transferência bancária ou até mesmo boleto bancário, a depender da situação. Então o valor da apostila, R$30,00. Não temos a apostila impressa, é somente PDF. Quantas folhas tem? 1.045 folhas. Outra coisa importante, quando for comprar a apostila, você tem que mandar o comprovante e o e-mail. Por quê? Quando sair o edital do concurso, faremos a atualização desta apostila. Então, você precisa mandar o e-mail e já responda a pergunta. Ah, vai ter atualização? Vai ter atualização. Saiu o edital do concurso? A gente vai tentar em uma semana atualizar. A gente vai correr e fazer a atualização. Eu prometo aí uma semana para você. Uma semana e meia no máximo. A gente vai dar um jeito de fazer essa atualização rápida. Mas a atualização vai acontecer. Tá certo? Então está pronta a apostila de ATR. Além da apostila, eu também tenho o curso de informática lá na Hotmart. Esse curso é de R$38,00. São 100 questões da VUNESP. Inclusive, lancei lá as questões de PowerPoint. Então, quem já comprou o curso, dá uma olhada lá. Agora falta só correio eletrônico e segurança da informação. Sem falar, claro, nas demais aulas que tem lá, que eu coloquei como extra. Que eu baixei aqui dos meus vídeos próprios do YouTube. E coloquei lá como extra para você até conferir as questões novas. Essas 100 que eu faço são novas com as anteriores, que também são do Office de 2016. Só que um pouco mais antigas. Então, agora, vou mostrar para você na tela o sumário da apostila ATE. Ou ATE. Auxiliar Técnico de Educação. Então, aqui a capa com o curso público. De auxiliar técnico de educação. A apostila feita por mim, pela Evelyn. E aqui você tem o sumário do conteúdo que tem na apostila. Vai lembrar que depois vai ter atualização. Então, na língua portuguesa. Tem leitura e interpretação de diversos textos. Relação entre textos verbais e não verbais. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio figurado. Ponto, ação. Classe de palavras. Portografia, concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Aqui está de acordo com o edital anterior de ATE. Tá bom? É de lá que a gente tirou esses conteúdos para fazer. Aí criamos a apostila. Aí depois vem matemática. Tem a parte aqui de resolução de problemas. Localização e deslocamento. Aqui também envolve um pouco de física. Formas espaciais e planas. Aqui, geometria. Depois tem medidas de tempo. Massa, temperatura. Área, transformação de unidades. Sistema monetário. Leitura de gráficos. E tem também as funções polinomiais de primeiro e segundo grau. Informática. Tá um pouco maior. Porque tem bastante conteúdo que eu achei interessante colocar. E também tem mais questões que os outros. Matemática tem questões. Informática tem questões. Mas informática tem mais questões e mais conteúdo. Ficou maior. Aqui acho que a maior parte da apostila é informática. Então tem noções de hardware. Noções de sistema operacional. Edição de textos, planilhas e apresentações. Então aqui está o Word, o Excel e o PowerPoint. Nesta parte aqui, certo? Depois tem os de internet. Noções de segurança. Legislação federal. Então tem a Constituição Federal. Tem o ECA. Tem a ADB. Tem os decretos. Aí que no concurso anterior pediram. E tem as resoluções. Depois vem a legislação municipal. Já logo de cara tem a maior delas aqui. Que é a lei orgânica do município de São Paulo. Então tem a lei orgânica aqui. Aqui a gente colocou ela inteira. Tá inteira aqui. Depois tem uma lei municipal. E outras leis municipais. Que cobrou no concurso. Anterior. Depois vem as publicações institucionais. Que que é isso aqui? Estes aqui são. O currículo da cidade. Aí perde as páginas específicas. Do 11 ao 62. Então ficou menor aqui. Porque peguei das páginas específicas. Que cobrou no concurso anterior. 38 a 40. Que são 10 páginas. Aí você vê aqui. Você soma aqui. Deu 10. Nesse 55, 66. Aqui tem a capinha. Então. Essa parte aqui não ficou tão grande. O Nesco que é um texto grande. Tá todo aqui. E no final da apostila. Tem o estudo. No meu entender. É uma apostila aí. Que está bem completinha. Bem interessante. Bem legal. E 30 reais. É uma micharia assim. Como a micharia 30 reais. Para a apostila. Como também uma micharia. 38 reais. Do curso. De informática. Que vai ser importante. Pode ser que caiam 10 questões de informática. Ou 15. Vai depender de informática. Para o concurso. De auxiliar técnico de educação. Vai cair. Porque para o cargo. É inerente. Principalmente. Se a pessoa for trabalhar na secretaria. Ela vai ter que ter conhecimento de informática. Então. Não tem como. Não cair informática. No concurso. De ATE. Então. Vale a pena. Dar uma conferida. No curso. Na descrição do vídeo. Tem o curso aí. De informática. 38 reais também. Para você conferir. Fizeram uma pergunta. A respeito dos benefícios. E me mandaram. Uma foto. Uma imagem. A respeito da campanha salarial. Que eu posso falar para você um pouco. Sobre. O que pode melhorar. No cargo. De ATE. Bom. A auxiliar técnico de educação. O salário base. Está 2.100 em alguma coisa. 2.000 e pouco. Juntando os pendulicários. Então. Você pode considerar. Como 2.000 e pouco. O salário base. Eu não tenho os dados aqui. Para você. Concreto. Assim. Mas. O que eu posso dizer para você. A minha namorada. É auxiliar técnico de educação. Ela tira. 3.200. 3.300. Livre. Por causa da. Na questão. Do GDA. Em cada região. É de um jeito. Então. Até. É preciso olhar a tabela. Tudo mais. Mas. O que eu posso dizer para você. Que em ATE. Não ganha menos que 3.000. Atualmente. Que teve muitas mudanças. Claro que assim. Para quem vai todo dia trabalhar. Vai tirar isso. 3.000 e pouco. Mas se você. Fica afastado. Ou está de licença. Aí o salário cai muito. Muito mesmo. Essa é a grande reclamação. Que fazem aí. Tanto é que as reivindicações do sindicato. Inclui. Essa questão de incorporação. De pendulicários. No. Na folha de pagamento. Mas. O que que a campanha diz. Que é uma reposição de 21%. Então. 21% de aumento. Que o sindicato. Está pedindo. Aí tem a incorporação. 32% aí. De ativos. E. E aposentados. Então assim. Porque o salário base. Vamos dizer. 1.600 e pouco. Ainda 2.000 e pouco. Com os 32%. Eles querem que. Que o salário base. Esses 32%. Se incorporem. Não fiquem. Como um pendulicário. Então. Esta. É uma ação. Que o sindicato. Está fazendo. Tentando. Negociar. E 21%. De aumento. Salarial. Esta é. A solicitação. Acho que. Fim das turmas. Multietárias. Aqui. A questão da. Do. Para os professores. Que misturaram as idades. Aqui. Não tem a ver. Com a ATE. Não vai influenciar. Para o ATE. Não vai influenciar. Não influencia. Uma sala que tem. Crianças com. 3. 4. 5 anos. Todas juntas. Para auxiliar. A técnica de educação. Acho que. Não faz muita diferença. Porque ele vai acabar. Atendendo todo mundo. De todo jeito. Tá. Aí. Pede melhorias. No. Hospital. Enfim. Mas a parte. De salário. É. De 21%. Não estou vendo. Nada aqui. Referente ao vale. A alimentação. Mas a gente sabe. Que todo ano. Acaba aumentando um pouquinho. Ou VR. Enfim. Quem tiver. Alguma informação a mais. Que quiser escrever aqui. Pode ficar à vontade. E comentar. Como é que está. Esses trâmites. Do. Do aumento de salário. Dos auxiliares técnicos. De educação. O que eu posso dizer para você. Que é um cargo bom. São 40 horas semanais. Se baixar para 30. Até brinquei. Se baixar para 30. Eu vou prestar o concurso. Para até. Porque fica interessante. Se baixar para 30. Com 3 mil e pouco de vencimento. Eu topo. Eu largo. De professor. E você até é sim. Que aí eu fico meio período. Ganhando. Igual um professor. E um serviço. Assim. Não que é mais tranquilo. Não é mais tranquilo. Mas. Pode ser interessante. Depois que você passa. O estado de provatório. Como eu tenho o curso superior. Ele aumenta bem. Passou o estado de provatório. Você apresenta um diploma. De curso superior. Seu salário. Vai dar aumentada. Significativa. Inclusive. Minha namorada. Está só esperando isso. Para poder. Entrar. Então assim. Para quem tem. Diploma. Depois do estado de provatório. Fica muito show. O vencimento. Líquido. No final das contas. Então é isso gente. Está aí lançada a apostila. Só entrar no grupo. E fazer a solicitação. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.